Vocês devem estar perguntando o que eu estou fazendo. Eu vou praticar algo que eu faço muito. Eu vou limpar o banheiro, nesse momento eu procuro fazer com o máximo de atenção. Existe uma prática espiritual, eu faço parte de uma entidade espiritualista japonesa, em que nós fazemos as atividades de limpeza no local, que chama-se Gohoshi, em japonês. E o Gohoshi, um dos que mais me chamava a atenção, era a limpeza do banheiro, dos banheiros do local. Dizia-se que era uma prática muito importante, visando o nosso desenvolvimento interior. Então, o lavar o banheiro, entre aspas, é um trabalho que, geralmente, as pessoas, os empregados fazem. Quer dizer, é um trabalho inferior, mas dentro dessa visão espiritualista, não. Lá, na sede, fazer o trabalho de limpeza do banheiro era algo muito importante no processo de desenvolvimento. Isso tem a ver com humildade, ser humilde. Então, eu gosto de limpar o banheiro, lavar o banheiro. E é o que eu faço aqui no dojo. E, ao mesmo tempo que eu lavo, eu vou trabalhando a minha atenção, meu estado de presença. Olha só, você chega no banheiro sujo, aquele cheiro, e aí, então, você começa a limpar. Aí, você pega os produtos de limpeza. E esse sentimento de estar limpando o local e oferecer a pessoa que vai utilizar o banheiro depois, gente, é muito nobre. Isso tem a ver com altruísmo, com dedicação sincera pelo bem-estar do outro. Então, aqui no dojo, eu sou muito grato aos meus alunos. Além de serem meus clientes, que me propiciam eu a ter pagos compromissos materiais, mas eu procuro demonstrar minha gratidão aos alunos também. Então, não é apenas uma relação de troca. Eu ofereço um serviço, eles pagam a mensalidade e estamos que... Não, existe algo maior nisso tudo, que é essa relação de gratidão pelas pessoas. Então, limpar o banheiro, oferecer o banheiro limpo aos meus alunos, gente, é algo que me sensibiliza, me motiva, não só nesse aspecto, mas em tudo. Eu, como sensei, oferecendo o melhor aos meus alunos, né? Então, a palavra é oferecer. O que nós temos para oferecer a alguém o melhor que a gente possui dentro? Então, isso não desgasta, pelo contrário, isso nos enche de energia. A gente oferece o melhor que tem ao outro, né? Sem querer nada em troca, mas por puro sentimento de gratidão, então, isso só nos faz bem. O altruísmo faz bem. A gentileza faz bem. Desejar o bem do próximo faz bem. Lógico. Se cuidando. No meu caso, quando eu limpo, com sentimento de gratidão, né? Esse ato de limpar não me desgasta, pelo contrário. Me enche de energia. Então, eu queria compartilhar com vocês, né? Isso tudo. E ainda mais, falando de gratidão em relação aos nossos trabalhos, né? Que a gente executa em casa. Por exemplo, levar o lixo para fora de casa, né? Então, muitas pessoas falam, Nossa, toda noite eu tenho que pegar o lixo e me levar para fora. Gente, gratidão, né? Agradeça. Por quê? Porque o lixo que você está levando para fora é algo que você consumiu. Então, você teve o uso daquilo que é lixo. Os alimentos que sobraram, material de limpeza. Tudo isso é porque você pôde adquirir, né? Então, ao levar o lixo, leve o lixo com gratidão. Quando você puder pagar uma conta, em vez de dizer, poxa, essa vida aí eu trabalho só para pagar as contas. Graças ao Criador que você está conseguindo pagar as suas contas, né? Gratidão, gente. Quando você for lavar a louça, não fica contrariado. Lave louça por louça. Trabalhe a atenção plena. Trabalhe os anchinhos. Com gratidão. Gratidão pelo alimento que você consumiu. E assim, vá fortalecendo a si mesmo através desse sentimento de gratidão. Ok, gente? Eu queria compartilhar isso com vocês. Ouça. Obrigado. Obrigado. Obrigado.